15, 15, 15, 15. Mata esse cara aí, foda-se. Olha o Franco aqui atrás, louco. Nunca se veja atrás se você tem nada a desprender. Calma, 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 calma. Uta, 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 uta. Agora vai, agora vai, agora vai. Toma, ele vai para oi, dragãozão. Deu certo, deu certo. Caralho, tela vai tomar no cu, cara. Não faz essa porra aí não, velho. Deu certo, deu certo. Agora sim, agora sim. Tem que ser insta, pô. Tem que lutar um... É isso, é isso.